Bom dia! Hoje é sábado, 15 de dezembro de 2018, nosso Paz e Bem de número 32. 32, isso mesmo, nossa senhora, já há bastante. Bom, eu preciso contar uma coisa para você, para vocês todos e todas. A partir de amanhã, essa imagem que vocês estão vendo vai mudar muito, vai mudar muito. Ontem, sexta-feira, eu fui para São Paulo, até a sede do 247, para buscar uma câmera, uma câmera nova, que fiz o teste ontem. Gente, é sensacional. Muda muito a imagem e deve mudar muito também o som, a qualidade do som vai melhorar demais, de acordo com o teste que eu fiz ontem. Então, a gente vai ter nova imagem, novo som no Paz e Bem, por mais essa generosidade do Leonardo Atush e de toda a turma da TV 247. Essa câmera é um investimento que o 247 fez e, dando certo aqui com a gente, vai se espalhar pelas casas das pessoas que fazem os programas da TV 247 cotidianamente. Por que nós não estamos com a câmera hoje? Porque eu cheguei tarde de São Paulo, muito tarde. E aí, eu não quis arriscar fazer o teste, fazer direto com a câmera. Bom, tecnologia não é lá o meu forte. Então, achei mais prudente hoje, durante o dia, ao sábado, durante o dia. Eu vou fazer testes. Amanhã, o programa começa uma hora mais cedo. Então, domingo, o programa começa uma hora mais tarde. Domingo, ele começa às 7 da manhã, aqui no Paz e Bem. Começa às 8 da manhã, aqui também, na TV 247. Isso no horário de verão. Então, eu vou ter bastante tempo para ensaiar, para testar, para amanhã a gente fazer tudo direitinho. Mas, vai ser legal. Eu acho que vai ser bem legal. Bom, inscreva-se no canal 247, se você ainda não está inscrito ou inscrita. Avise, amigos, amigas, parentes, gente da caminhada, buscadores e buscadoras, que tem o canal Paz e Bem, e que a gente faz aqui a caminhada na busca de uma espiritualidade plural e de paz. Ontem, foi aniversário de mestre Leonardo Boff, dia 14 de dezembro. Bom, essa coisa de data é um desastre, eu sou um desastre. Não mencionei no Paz e Bem logo cedo. Na verdade, não tinha me dado conta. Mas, depois, assim que acabou o Paz e Bem, eu falei, nossa, mas é hoje o aniversário do Boff. Aí, fiz uma transmissão ao vivo, uma homenagem nossa, de todos nós, do canal Paz e Bem, ao Boff, no seu 80º aniversário. E a gente está, exatamente, na Semana Leonardo Boff. Semana Leonardo Boff, 80 anos. A gente está caminhando com o livro, exatamente, que celebra os 80 anos de Boff. Este livro, Reflexões de um Velho Teólogo e Pensador. Eu, inclusive, falei ontem, na celebração do aniversário do Boff, que ele escreveu em 80 dias. Eu falei 80 anos, falei 80 dias. Bobagem. O Boff escreveu este livro em 15 dias. Não tem nenhuma citação. Então, vocês imaginam, a gente está tendo o privilégio de compartilhar com ele de um livro que é um resumo das reflexões dele, por mais de 50 anos. 50 anos de reflexão de um sábio. Ele diz aqui, um teólogo e pensador. Mas é um sábio. 50 anos da reflexão, da oração, do pensamento teológico, do pensamento sobre a humanidade de Boff, condensados aqui. Condensados aqui. No site Paz e Bem, nosso site, eu publiquei um artigo, olha, veja como as coisas se ligam muito, do Faustino Teixeira. O Faustino Teixeira será nosso entrevistado na próxima quarta-feira para falar sobre diálogo interreligioso. O Faustino conhece muito o Boff, muito. E escreveu um artigo maravilhoso em que ele fala dos seguidos balanços de vida que o Boff fez aos 50 anos, aos 60, aos 70 e agora aos 80. É um artigo longo, mas muito, muito bonito, muito bonito mesmo. Ele está publicado no site Paz e Bem e eu vou colocar o link na descrição do vídeo de hoje. Leonardo Boff. Semana Leonardo Boff, 80 anos. Hoje, bom, a gente caminhou esses dias todos com o Boff. Aprendemos um pouco da sua história. Iniciamos o nosso mergulho aqui, não por esse livro. Esse livro foi o mote para que a gente fosse olhar o Igreja, Carisma e Poder, que foi o livro que está na origem das perseguições da hierarquia conservadora da Igreja Católica, ao Leonardo Boff. O livro saiu em 81. Em 85, ele foi punido com um ano de silêncio. E aí começou uma caçada ao Boff que, com essa postura da hierarquia conservadora, se tornou num mantra dos fundamentalistas. E aí os fundamentalistas não apenas católicos, fundamentalistas cristãos, de outras denomiações também, que perseguem Boff cotidianamente, desde aquela época e até hoje. Eles difamam, caluniam Boff. Isso só o faz mais querido ainda por nós. Isso faz com que nosso abraço a Boff seja ainda mais apertado e caloroso, em solidariedade, compaixão e amizade com ele. Então, Igreja, Carisma e Poder, nós fomos até lá. Pegamos um pouquinho do Igreja, Carisma e Poder. O livro é um livro que fala exatamente da tensão que existe ao longo da história entre a Igreja institucional. Eu posso dizer, as igrejas institucionais todas e até as igrejas institucionais para além do cristianismo. Então, entre a Igreja institucional e o Carisma e a busca de Deus, do Altíssimo, da experiência, do infinito, do desconhecido, do silêncio, da beleza, do sensível. Então, a contradição entre as hierarquias, entre as instituições e a busca verdadeira. E ele vai, então, traçando essa história. E a gente tirou lá, pinçou um trechinho de Igreja, Carisma e Poder sobre a questão do sincretismo, que acho que está na origem do canal Paz e Bem. Vai estar na nossa conversa com o Faustino na quarta-feira que vem sobre a questão do diálogo interreligioso e esta ideia, desta bela ideia do sincretismo, que é uma palavra proscrita pela mesma hierarquia que perseguiu Boff. Nós vamos conversar com o Faustino, eu vou trazer umas citações da cúpula da hierarquia católica, assim, dizendo que o sincretismo é algo como o próximo obra do diabo, algo mais ou menos assim. E o Boff traz para nós a beleza do sincretismo e mostra como todas as religiões são produto, são fruto do sincretismo. Todas as religiões que existem no planeta Terra, existiram, existirão, são sincréticas. Então, a gente deve receber e nos admirar da beleza do sincretismo. Daí nós chegamos, então, aqui no capítulo 6 do nosso livro, nosso livro do Boff, que é a Igreja Carisma e Poder e o Povo de Deus, que se abriu com esta formulação. Antes de mais nada, precisamos enfatizar que a intenção originária de Jesus não era fundar uma igreja, mas anunciar e antecipar o reino de Deus, seu sonho maior. E nós terminamos nossa reflexão sobre esse capítulo com esta formulação sobre a ideia, então, de como Jesus não veio fundar uma igreja, com a morte dele, o que se criou não foi uma igreja, o que se criou foi um movimento. E esse movimento perdura até hoje com base na herança, na memória de Jesus. E ele termina dizendo isso, que esse movimento é composto por todo tipo de gente, das mais variadas culturas e tradições espirituais, até por agnósticos e ateus, que se deixam fascinar por sua figura corajosa, por seu espírito libertário, por sua mensagem de um profundo humanismo, por sua ética do amor incondicional e pela forma como assumiu o drama do destino humano no meio de humilhações, torturas e da execução na cruz. Então, portanto, Jesus não veio para formar uma igreja, veio para anunciar e antecipar o reino de Deus e depois de sua morte na cruz, surgiu um grande movimento daqueles que o admiram, que procuram segui-los. Isto é cristianismo. E este movimento abarca, então, todo mundo que faz a busca pelo reino da justiça. De cristãos católicos a cristãos filhos da reforma, a evangélicos, a hinduístas, a budistas, a espíritas, a ateus, a agnósticos, socialistas, comunistas, todo mundo. E este é o recorte do Paz e Bem. E este é o recorte que define a caminhada das religiões e não o recorte das etiquetas institucionais. Tá bom? E onde a gente chega hoje? Vamos chegar neste capítulo, capítulo 8. Uma ética universal e para a casa comum. Aqui nós vamos começar a jornada do Boff, que é o centro da formulação dele a partir dos anos 90, que é o tema da ecologia. É o tema do estudo do planeta e do meio ambiente. Boff, mais uma vez, foi profeta. Boff iniciou nos anos 80, no interior da Igreja Católica, no interior desse movimento do cristianismo, uma formulação que seria consolidada apenas em 2015. Ele não é citado, mas não existiria a grande encíclica do Papa Francisco, de maio de 2015. Laudato si, sem Boff, não existiria. Não existiria. E o Papa já reconheceu isto. Boff está na origem desta encíclica, que é a grande formulação do Papa Francisco. É o seu grande dom, o seu grande presente à humanidade e ao planeta Terra. O Papa Francisco colocou o tema da casa comum. O título é Laudato si, quer dizer, louvado seja, sobre o cuidado da casa comum. Está aqui no título de Boff. Uma ética universal e para a casa comum. Entender o planeta, então, como a nossa casa comum. Lugar de todos e todas. Nossa casa. Moramos todos nessa casa. O Papa Francisco começa a Laudato si. Olha que Papa Francisco, Boff, São Francisco. Não é? Tudo uma conexão maravilhosa. Boff franciscano, Papa Francisco que tomou o seu nome de São Francisco e São Francisco como fonte de inspiração deste pensamento ecológico, tanto de Boff quanto do Papa Francisco. que ele começa. Todos os documentos da Igreja Católica, eles têm como título o seu início. A palavra inicial, a expressão inicial. Então, Laudato si, louvado seja, louvado seja, meu Senhor, é exatamente o início dessa encíclica sobre o cuidado da casa comum. E de onde vem esse Laudato si? Nós já olhamos, rezamos juntos aqui, nos admiramos juntos. Ele vem do Cântico das Criaturas, ou o Cântico do Irmão Sol de São Francisco de Assis. Está lá. E ele está citado exatamente já, o que eu vou ler aqui, está citado no primeiro parágrafo da encíclica do Papa. Louvado seja, meu Senhor, pela irmã nossa, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz diversos frutos com coloridas flores e verduras. Laudato si, São Francisco, Francisco, Boff. Então, vamos aqui. O Boff defende, então, a ideia de uma ética universal e para a casa comum. Vocês estão vendo como as fronteiras das etiquetas religiosas, o Boff liquida com todas elas, né? Bom, vou fazer nossa introdução a esse tema hoje. Continuamos amanhã. Há muitos caminhos éticos fundados nas diferentes culturas da humanidade, do Oriente, do Ocidente e dos povos originários, como os indígenas aqui do Brasil, por exemplo. A ética ocidental que se globalizou se funda na razão dos gregos com elementos da tradição judaica, mas ela não é a única. Hoje, com o processo de mundialização, de globalização e de encontro de todas as culturas, observamos, como nunca antes na história do pensamento, que a palavra grega ethos assume seu pleno sentido. O que é ethos? Veja que maravilha essa explicação de Boff. Para os gregos, ethos significava fundamentalmente a morada humana, a casa comum, gente. A morada humana, não em sua materialidade, mas em seu sentido existencial, como aquela porção da natureza, fizes, que reservamos para nós, para a organizarmos e a cuidarmos, de tal modo que se transforma em nosso habitat, o lugar onde nos sentimos em casa, que é o sentido da palavra habitat, ou habitat. Protegidos e vivendo em harmonia com todos os que nela habitam, com os vizinhos e com a natureza circundante. laudato si, louvado seja, meu senhor, pela mãe terra. Veja que São Francisco, nossa, emocionante. A diligência com a qual cuidamos da casa, princípio da ética, vamos voltar, ethos, significa morada humana, então, o princípio da ética é o cuidado da casa. A diligência com a qual cuidamos da casa, princípio da ética, e a forma diferente como as culturas dos relacionamentos dentro dela e para fora constroem concretamente, desculpa, me perdi no sentido, a diligência com a qual cuidamos da casa e a forma diferente conforme as culturas dos relacionamentos dentro dela e para fora constroem concretamente aquilo que vai significar a moral. Então, a construção concreta deste cuidado da casa comum da ética quer dizer moral. Ética e moral são como duas irmãs que devem caminhar juntas, embora esta sororidade, nesta fraternidade, nem sempre aconteça. O ethos representa os princípios universais, a moral, como esses princípios são concretizados diferentemente nas várias culturas e tradições. Entretanto, para nós, hoje, o ethos morada não é mais a nossa terra, a nossa cidade ou o nosso país. O ethos morada é todo o planeta terra, feito ethos, casa comum. E esta formação o BOF, esta formação São Francisco fez em primeiro lugar nos marcos do cristianismo. Teve gente que, teve outros profetas que fizeram essa formulação talvez até antes de Francisco em outras caminhadas, mas São Francisco é tido como o iniciador da ideia da ecologia, da casa comum. casa comum que está no título da Laudato Si. É todo o planeta terra feito ethos casa comum. Este é o nosso ethos morado atualmente. Só este fato já suscita a questão. Qual deve ser o ethos comum que nos permite conviver juntos, vindo das mais diferentes regiões da terra, com suas culturas, tradições, religiões e valores éticos? Que opções assumir? que coalizão de valores suscitar para que a comunidade, sociedade humana, a vasta comunidade de vida e inteira comunidade terrenal possa conviver com um mínimo de paz e justiça? Qual é então? Quais são as opções que nós devemos assumir para que esse ethos comum, este cuidado com a casa comum aconteça? O que se faz necessário e urgente é construir uma base comum a partir da qual podemos articular um consenso mínimo que salvaguarde e regenere a casa comum, hoje assolada pela devastação ecológica e pela injustiça social internacional e também que garanta um futuro comum e aqui ele vai criar a expressão terra-humanidade. Então, o futuro comum da terra-humanidade. isto que está aqui é o resultado de anos e anos de reflexão, estudo, pensamento, formulação de Boff, que foi chegar na Laudato Si, encíclica do Papa Francisco, que é tida por pessoas de diferentes denominações religiosas como o grande documento da ecologia na pós-modernidade, no século XXI. Mais uma vez, entendendo, vamos, a dimensão da ecologia é uma dimensão que só existe plenamente como quando ela enxerga a casa comum assolada pela devastação propriamente ecológica e pela injustiça social. Portanto, cuidar da casa comum significa cuidar dos frutos do qual São Francisco nos fala nos fala cuidar dos filhos e filhas, todos os seus habitantes, aqueles que nós chamamos animais e os seres humanos, então todos os seres, num projeto de justiça social, de partilha. Bonito, não é? Então, hoje, mergulhamos com o Bofe, profeta da casa comum. Profeta da casa comum. Bofe, São Francisco, Bofe, Francisco. Muito, não é? Estou vendo, estou vendo, vou me afastar aqui com cuidado para não derrubar, aqui está amanhecendo. Então, queria falar para encerrar, ontem, chegou para mim através da Gabriela Campos, que é aqui uma participante da nossa comunidade, ela assiste todo dia uma foto fantástica de nascer do sol feita pela mãe dela, que é a senhora Maria do Carmo, que também assiste de estar com a gente cotidianamente no Paz e Bem. Elas moram num sítio em Benevides, lá no Pará, dentro da região metropolitana de Belém, mas num sítio afastado da cidade. Vocês vão ver que foto maravilhosa. Eu não consigo mostrar hoje, mas amanhã eu mostro no programa de domingo, porque amanhã com a câmera eu vou poder pegar o celular e aí mostrar a foto. De qualquer maneira, lá na aba da comunidade, eu vou postar logo depois do programa a foto, então, de Maria do Carmo, mãe da Gabriela, duas amigas e irmãs nossas na caminhada de Paz e Bem. Se você quiser mandar fotos do nascer do sol, da sua cidade, da janela do seu quarto, de onde você estiver no nascer do sol, manda, que a gente vai publicando, vai fazendo a nossa coleção do nascer do sol, a coleção dos nasceres do sol de Paz e Bem. Tá bom? Vou tirar, a partir de amanhã não vai ter mais isso de tirar, de fazer esse barulho, não vai ter mais esse barulho. Ok? Dando tudo certo hoje, a partir de amanhã não tem mais. e aí a gente vai seguir sem esse avalo para o nosso momento final de meditação. Casa comum, olha, que maravilha! Todo dia a casa comum nos presenteia com o nascer do sol que a gente vê ou a gente, às vezes, não vê, tá no plano, a gente tá dormindo, mas tá aí todo dia esse presente nos é dado de graça. Como uma mensagem que Francisco, São Francisco captou primeiro, Boff elaborou de maneira magistral e o Papa Francisco resumiu com a ideia do cuidado com esta casa comum que tudo nos dá de graça. De graça. Tá bom? Vamos lá, então? espinha ereta, posição de prontidão, desperta, silêncio interior, respiração profunda, abrir espaço para que nos sintamos plenamente dentro da casa comum e que a casa comum nos abite. Vamos lá? Nossa, nosso ensaio de meditação. Olhos fechados, respiração profunda. Tchau. 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 abrindo os olhos, vejam que maravilha, casa comum, ecologia, justiça, vejam como tudo se constela no mesmo sentido. Casa comum, justiça, reino da justiça, reino, a casa comum de justiça, reino de Deus que Jesus falava. São Francisco não formulou na cabeça dele. Era da ideia do reino de Deus, do reino da justiça e da partilha de Jesus que São Francisco formulou, que Boff acalentou, que o Papa Francisco nos entregou. Paz e bem, gente, um sábado de grande alegria e paz na casa comum. Até amanhã.